Se bora de forrazão, é o patrãozão a ouvir, pra tocar nos paredões O sonho que tá gerando é... Óbvio! É no calor, no calor, da baquejada no calor, no calor Da mulherada 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 no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Alô vaqueiro, vai ser só alegria Prepare o seu cavalo, a festa vai começar É baquejada, cavalo, mulher e gado E moção pra todo lado, e a poeira vai levantar Vem com o patrãozinho! É no calor, no calor, da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada... Da mulherada no calor, no calor 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 Da baquejada no calor, no calor Mas é no calor, da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da baquejada no calor, da baquejada no calor Da baquejada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor Da mulherada no calor, no calor